Eu sou a Elisama Santos e hoje eu quero falar algo que muita gente me pergunta e que eu acho que é essencial falar e pontuar sobre isso. Muita gente me pergunta qual o limite da educação sem violência, do educar com respeito, com a permissividade. E é uma confusão muito comum. Infelizmente, educar sem bater na criança é algo muito novo nesse mundo. Eu espero que daqui a algum tempo não seja, mas é algo que as pessoas estranham, que as pessoas costumam entender que é um libera geral. Quando eu falo respeita o querer dessa criança, entende o que essa criança quer, o que ela está querendo conseguir com o que ela está fazendo, o que esse comportamento dela está querendo dizer, o que ela está te pedindo com isso, os pais costumam entender que é atende o querer dessa criança. E existe uma diferença entre eu respeitar o querer, entre eu respeitar o sentimento e eu permitir que essa criança faça o que ela quer. acima de toda necessidade da criança está a necessidade de cuidado. A criança precisa ser bem cuidada, ela precisa ser direcionada e orientada a estar nesse mundo. Ela chegou aqui há pouco tempo, ela não sabe a forma mais adequada de se comportar nos lugares, de falar com as pessoas. Então, quando eu falo de uma educação respeitosa, eu não quero dizer que a criança vai chegar aqui e vai dar um tapa em uma pessoa e que você não vai fazer nada, que você vai sorrir e falar, olha, é só uma criança. Óbvio que não. Óbvio que se ela teve um comportamento que não se adequa às regras da família, às regras do lugar que ela está, enfim, um comportamento que os pais julgam, que é importante que ela tenha, que se ela está tendo um comportamento contrário a isso, é importante que o pai oriente, que o pai entenda, o pai e a mãe orientem, que você entende que a criança, por que que ela se comportou assim e explicar ela de que forma você espera que ela se comporte nesse tipo de situação. Isso é diferente de você rir e é diferente de você bater. Infelizmente, a gente tem a ideia de que só existem dois caminhos, ou você bate ou você deixa que a criança faça o que ela quer. Mas existem mais caminhos, existe um orientar, um guiar essa criança no caminho dela que ela precisa ser guiada, numa forma respeitosa, numa forma que você entende essa criança. A gente tem uma coisa muito doida de achar que você vai dizer não pra criança e que ela vai olhar pra você e pensar, nossa, meu pai, que sensata a sua atitude, muito obrigada por me dizer esse não. Puxa, minha mãe, como você sabe estar cuidando de mim? Óbvio que não. Óbvio que essa criança vai chorar, que ela vai reclamar, ela tá frustrada, ela tá angustiada, ela tá triste, ela vai reclamar do que ela queria. Então, o meu papel, a grande diferença da educação não violenta é que nesse momento que eu digo um não, e é um não pensado, é um não que eu calculo que esse não é importante por quê? Ah, esse não é importante porque tal regra é importante pra mim, porque tal coisa é importante pra nossa família. Não é um não porque é criança e criança não pode e acabou, sabe? É um não porque essa criança que é o meu filho, nessa família que ele pertence, essa mãe que eu sou, esse não se adequa, esse não é importante. Então, a primeira diferença é esse não pensado, esse não que eu sei porque eu tô dando esse não. Não é um não automático que criança não pode e acabou. E a segunda grande diferença é que após esse não, eu vou entender o comportamento dessa criança. Eu não vou dar um tapa nela e falar que ela tá sendo malcriada porque ela não aceitou o meu não. Entende? Agora, se eu digo não e ela vai vir me bater, ela vai vir gritar comigo, vai vir me bater, vai vir ser agressiva comigo, eu vou direcionar ela. Eu vou falar, filho, ok, meu amor, você tá muito triste, eu entendo que você esteja muito chateada porque você queria muito tal coisa. Agora, isso não te dá o direito de bater em mim. Eu não vou admitir que você faça isso comigo. Esse é o limite na nossa relação. Ele precisa saber que em mim ele não bate, porque ninguém bate em ninguém na nossa casa. Entende a grande diferença? Eu não tô falando que você vai deixar seu filho fazer o que ele quer, de forma alguma. muito dos queridos da criança, ela ainda não sabe pesar se são coisas que vão ser saudáveis, que vão ser seguras pra ela ou não. É o meu papel de mãe, de pessoa adulta, de pessoa que está com a tutela do cuidado dela, de saber o que, de cuidar disso, de observar isso, de pesar de coisas que são, uxa, isso aqui ela não pode fazer. Ela não vai subir num 12º andar sem um tipo de proteção, parar no parapeto e eu vou achar engraçado e bonitinho. óbvio que não. Ela não vai dar um tapa na minha cara e eu vou sorrir e falar, ó, é uma criança. Lógico que não. Entende a grande diferença porque existe essa distorção e nós estamos num universo de infinitas possibilidades. Infinitas. Não existe um só jeito de educar, não existe só uma forma de fazer as coisas. Não existe só bem, mal, preto, branco, certo, errado, sabe? Existe uma aquarela no meio dessa história. E essa linguagem que a gente costuma utilizar, essa linguagem que pensa, essa linguagem que julga, que guia o outro pela dor, ela dá essa ideia de dicotomia, de separação das coisas. Não, não, não. Existem infinitas possibilidades. E você pode descobrir o teu jeito de educar teu filho com respeito, de mostrar a ele que ele tem sim uma opinião, que tudo bem ele ter essa opinião, mas que nem sem sua opinião pra ser atendida, porque essa opinião, ela precisa ser adequada à opinião do resto da família, né? Que ele vive em comunidade. Nós precisamos de nossos filhos a viver em comunidade. Nós vivemos na sociedade tão violenta, tão intolerante, porque muitas das vezes foram intolerantes com a gente e a gente não aprendeu a pesar as coisas, a resolver conflitos, a aceitar e conversar e a gente se entender. Porque nós não fomos ensinados a conversar. Porque o argumento, a conversa é algo que tem um limite, né? E a conversa é até a página 2. E quando você ensina a criança que é conversando, que ela resolve as coisas, ela não tem outra opção. A opção dela é conversar. Então, existe uma diferença enorme entre o educar com não violência, educar com respeito, e o simplesmente deixar que a criança faça o que ela quer. Pra mim, tanto o autoritarismo, que é esse bater pra educar, quanto a negligência, que é deixar a criança entregue a ela mesma, são uma falta de conexão. Em ambas as situações, eu não tô percebendo, não tô conectada ali com essa criança. E percebendo o que é que ela precisa, sabe? Naquele momento, o que é que é importante pro desenvolvimento e pro bem-estar dessa criança. Porque nos dois, eu tô ou acreditando que ela vai se resolver sozinha, me esquivando do meu dever de ensinar, ou eu tô simplesmente batendo nela e novamente me esquivando do meu dever de ensinar. Porque eu vou criar um outro vídeo sobre o que a Palmar, o que o Cachigo ensina. A gente sabe que ensina um monte de coisa, que não é exatamente o que a gente espera que eles aprendam. Mas, em ambas as situações, eu não tô ensinando ela como se comportar nos lugares. Como enxergar o outro, como enxergar o outro ser humano, como se enxergar nas situações. O vídeo hoje era basicamente pra isso. Pra fazer essa diferenciação entre a educação não violenta e a permissividade. Não, não é um libera geral. O teu filho, ele precisa, é uma necessidade dele, que você o mostre, mostrar pra ele como que ele deve se comportar em determinadas situações. Que você o oriente, que você demonstre pra ele os limites das relações e os limites dos lugares e do mundo. É importante que você faça isso. Então, educar com não violência, respeitar. É, acima de tudo, entender o que essa criança precisa. E mostrar pra ela como se comportar nos lugares, como lidar com as coisas de uma maneira empática e de uma maneira que ela vai levar pra vida em todas as relações dela. Tá bom? Eu vou gravar nos próximos vídeos algumas dicas de como lidar com situações desafiadoras, como criança em restaurante, mercado. Vou dividir algumas das minhas dicas e das coisas que eu faço que funcionam. E aí a gente vai conversando. Tá bom? Se você gostou do vídeo, compartilha. Ele tá no Facebook e no YouTube. E tá rolando uma lista de transmissão no WhatsApp. Lá pela página tem o número, não sei o número decorado agora, mas eu vou tentar botar na descrição desse vídeo com áudios exclusivos e muito legais. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.